Cada vez que eu penso em você Vai lembrar tanto amor que eu te dei Teu amor que um dia foi meu Hoje eu não sei Quando o dia amanhece eu sinto Que você ainda está nessa cama E minha emoção se derrama Choro por ti Se não fosse por essa canção Já teria um rio de amor Mas eu tenho a estranha instrução Descute e volte pra mim Mas se mil vezes cantarei Porque não muda essa ilusão E onde quer que você vá Escutará Seu coração Mas se mil vezes cantarei Porque não morre Por essa paixão E eu estou seguro que Escutará Seu coração O seu coração Que você acha Se eu Canadá O seu coração O seu coração E eu estou seguro que